Irmãos, peço um irmão, um amigo, que Deus me deu, ouço ele desde que eu era novo competido, e pra mim hoje é um privilégio receber mais uma vez nossa igreja, eu quero que você aplaude o Senhor Jesus pelo pastor Marcos Randel. Oh maravilha, meus amados, graças e paz, amém? Quem está feliz, dá um prato de júbilo ao Senhor aí, por gentileza. Estou muito feliz de estarmos aqui com os amados, é uma vida corrida, essa nossa vida diária. E Ananias foi e entrou na casa e, enquanto lhes as mãos, disse, irmão Salmo, O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Deus, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti. Estou no meio de um povo seleto. Estou no meio de um povo que possui a sua graça, que possui a sua mente, que possui o teu Espírito. Eu estou falando pra morada de Deus hoje aqui. Que o Senhor possa abençoar as famílias, possa abençoar os teus filhos. E esta palavra seja levada pelo Espírito, porque ele vai além do intelecto. Na verdade, ele leva a palavra na divisão da alma e do Espírito, entre juntas e medulas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Ao sentir a cadeira, dá um grito de glória forte. Aí pode ser. Aleluia! Oh, meu Deus do céu! Repita comigo, pra haver reforma, eu preciso de parcerias. Nós vamos falar um pouquinho disso nesta noite. Amém? Ok. A Bíblia nos fala, queridos irmãos, sobre um dos maiores destaques da igreja primitiva. Foi a conversão de Saulo. É claro que o destaque num nível totalmente superior foi a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas ao meu ver... Quando Saulo encontra com Jesus no caminho de Damasco, houve uma ruptura, mais uma dela. Por que, pastor Marcos? Na verdade, a primeira ruptura foi a morte de João Batista. A segunda ruptura foi a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque João Batista representa a lei. Cristo representa a graça. Saulo aqui era o representante de uma visão profética e apostólica. E houve uma terceira ruptura no mundo espiritual. E nós vamos falar um pouco disso. Para que possamos entender um pouquinho esse tema que foi abordado, É necessário também entender o processo na vida de Saulo de Tarso. Quem era este homem? Um homem que foi criado na maior academia que pudera existir. Do Velho Testamento. Ou do Novo Testamento em si, da Nova Aliança. Que era aos pés dos doutores da lei. E, na verdade, o mesmo fora criado aos pés de Gamaliel. Existiam alguns títulos de doutores. Jesus foi um que foi chamado de alguns títulos diferenciados. Raboni. Rabi. Raboni. Gamaliel era chamado de Rabã. Porque o seu nível de doutorado era tão grande. Que ele estava acima dos doutores. Mas não estava acima de Jesus Cristo. Enfim. Saulo foi levado aos seus pés. Na sua infância. Imagina o menino. De mais ou menos 10 anos de idade. Entregue a um doutor da lei. E ele aprendeu no nível. Em que esses doutores. Os mestres do cinébrio. Aprendiam. Na verdade, Saulo estava um pouco evoluído do seu tempo. Ele não entrou na alfabetização. Ou no ensino fundamental. Ou no ensino médio. Ele já entrou na universidade. Enfim. Ele cresce com alguns costumes. Ele cresce ali. Com alguns ensinamentos diferenciados dos outros. Porém, ao chegar na sua idade tenra. Ou na sua idade jovem. Ele começa a ter ensinamentos especiais. Ensinamentos esses que o levaram a uma liderança do cinébrio. Passando de sua idade tenra. Na sua idade mais adulta. Ele começa a perseguir os cristãos. Porque ele entende. Que essa nova heresia. Que essa nova informação. Chamada evangelho. Vinda de um homem que morreu. Ressuscitou. Que fez milagres. Isso na verdade era uma inverdade. Para Saulo. E para os doutores da lei. Porque os mesmos. Assassinaram a Jesus Cristo. Porém. A Bíblia nos fala. Escrito pelo próprio apóstolo Paulo. Que a morte. Foi para gerar a vida. Oh meu Deus do céu. Está aí a grande reforma. Eu acredito que nos dias de hoje. Deus já está cansado de palavra persuasiva. É isso pastor. Deus na verdade não quer uma reforma estereótipa. Deus quer uma reforma interna. Na verdade ele está começando a lhe convidar. A ser mais dado por dentro do que por fora. Aleluia. Enfim. O Saulo de Tarso. Ele começa. O seu serviço. Porque engraçado. Ele usava o nome de Deus para matar. Como é que se entende isso meu pastor evisivo? Ele usava o nome de Deus para matar. Agora para. Vamos abrir um parêntese. E quantos nós já matamos no nome de Deus? É quando deixamos de liberar o perdão para alguém? É quando deixamos de dar amor a alguém? É quando deixamos de abraçar alguém? Maltrapilho. É quando deixamos de dar comida para alguém que tem fome? Essa reforma nos dias de hoje. É uma reforma do coração. É uma reforma da alma. E é uma reforma do espírito. A reforma de Saulo era um estereótipo. É o que ele mostrava o que valia. Ele vê um jovem diácono da igreja. Chamado Estevão. E aquele jovem pregava com muita eloquência. Tinha um nível de palavra diferenciado. Ele se destacou entre outros. E a Bíblia nos fala que veio uma ordem do Sinédrio. A ordem veio de Saulo de Tarso. Manda matar esse cara. Porque ele está transgredindo a lei. Mas que poder que a lei possui. A não ser de matar. Porque a Bíblia nos fala pelo próprio apóstolo Paulo. Que a lei que operava em nós era a morte. Mas a graça faz-nos exalar vida. É isso que eu quero te mostrar essa noite. Que o que está por dentro. Oh meu Deus. É isso que deve morrer. Você já percebeu na Bíblia Sagrada. Que Eliseu foi a pré-figuração de Jesus Cristo. Que automaticamente foi a pré-figuração da igreja. Que é a pré-figuração da igreja. A Bíblia nos fala que Eliseu morre. E o enterra. Passaram alguns anos. Só ficaram os ossos Eliseu. E um daqueles soldados morre. E eles veem uma cova. E fazem isso aqui. Joga nessa cova. Nesse esqueleto. Esqueleto na visão dos homens. Porque foi isso que Ezequiel. Oh aleluia. Teve a visão do vale dos ossos secos. Mas meu Senhor. São muitos ossos. Negativo. Eu estou vendo o exército. Ezequiel. Enquanto você vê o osso. Eu vejo o exército. Eu vejo uma nação. Eu vejo alguém que vai começar. A se levantar. Nesta geração. Percebe que o milagre não estava de fora da cova. Estava dentro da cova. Olha para o seu irmão e diga assim. Hoje eu vou morrer mais um pouco. Fala. Eu vou morrer para o mundo. Porque quando eu morro para o mundo. Aleluia. Eu passo a dar vida para alguém do meu lado. Porque você já não anda mais na sua vontade. Você já anda num padrão divino. Numa vontade sobrenatural. Numa vontade metafísica. E quando se anda na vontade de Deus. Aonde você chega. Você exala a vida. Você exala esperança. Você exala algo profético. Você exala. Estou sentindo o papai de hoje. Olha o que acontece, amados. Ele manda matar o cara. Mata esse cara logo. Os guardas do cinébrio pegam. Colocam ele de front. Diga assim. Acerta o cara. E começaram a pegar pedras. Irmãos. Eu já levei uma pedrada para a sua. Levar pedrada não é fácil não. Já levei uma pedrada no ombro. Que só para assarar demorou uns três meses. E larga a pedra nele. Pega no rosto. Ele cai para um lado. E ele volta. Ele cai para o outro. E ele continua a voltar. E vai. Joga. Joga a pedra nele. Acaba com esse cara. Porque acabando com essa voz. Nós vamos acabar com o que ele representa. Não consegue. Olha para o teu irmão e diga assim. Não dá para calar a minha voz. Fala. Ainda que me enterrem. O eco da minha voz vai longe. Ainda que me matem. O eco da minha voz vai pegar alguém. Vai pegar alguém. Vai pegar alguém. Olha para o seu irmão e diga assim. Ainda tem jeito para a sua família. Vem, Saulo. Vem. Vai. Taca a pedra nele. De repente ele próximo a perecer ou morrer. Ele para e olha para cima. É isso que eu vejo os céus abertos. Saulo olha para ele. Esse cara é maluco. Esse cara está morrendo. Esse cara está sendo apedrejado. Essa seita tem que acabar. Como é que ele consegue ver céus abertos na pedrada? É isso que eu vejo os céus abertos. Eu vejo ele. Eu vejo aquele que era, que é e que adivinha. Eu vejo aquele que vai descer entre as nuvens. Para buscar um povo lavado e remido. Eu vejo ele. A destra do seu pai. Eu vejo ele. Olha para o seu irmão e diga assim. Quando você morre para este mundo. Prepare-se para ver o trono do pai. Prepare-se para ver os milagres do pai. Prepare-se para ver algo acontecendo com os céus abertos. Enfim. Levaram a túnica de Estevão na mão dele. Olha para o seu irmão e diga assim. Foi o acerto dele. Não foi o erro não. Foi o acerto dele. Pegar a túnica de Estevão. Olha aqui. Toma. Sabe o que Estevão estava passando para ele? Sangue, pastor? Também. Morte? Também. Mas Estevão estava passando para ele um legado. Sem ele saber. Eu quero abrir um parêntese aqui. E liberar uma palavra profética. Mãe. Essa voz profética que você está enviando todo dia na sua casa pelo seu filho. Eu estou falando com alguém aqui hoje, pastor. Alá, badará, basura. Essa voz profética não está saindo pela janela, não. Já está entranhada nas paredes da sua casa. Vai ter uma hora que esse menino vai escutar. Vai ter uma hora que você vai desentranhar dentro dele. Foi o que aconteceu com o Salmo. Escuta aí, crente. Pega o cavalo que eu escutei saber que tem uns doidos. Que está em Damasco. Fazendo uma bagunça lá. Vamos para lá. Pega dois guardas e vai. Quando ele chega na fronteira de Damasco. Repita comigo, na fronteira. Nesta fronteira da sua vida do inabitável. Se prepare que Jesus vai habitar nesse negócio aí. De repente aparece um clarão no caminho. Os dois soldados caem. Automaticamente Saulo cai. Olha para o seu irmão e diga assim. É isso aí. Quando se encontra com Jesus, a gente cai do cavalo. Não tem jeito. Porque cavalo significa autoridade. Cavalo significa orgulho. Oh meu Deus, carvalho significa reino. Tem hora que quando a gente se encontra com Deus. Tudo isso cai na nossa vida. Sabe por quê? Porque ele quer ser o centro da sua vida. Ele quer ser o rei da sua vida. Ele quer ser... Para que entre o rei. Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração. Para que entre o rei. Eu abro meu coração. E ela abro meu coração. Para que entre o rei. E eu abro meu coração. agora presta atenção o povo que ele iria matar foi o povo que pegou ele e levou para uma casinha chamada na rua direita é assim que Deus faz com a gente quando Deus quer estartar na nossa vida ele não vai te tirar do lugar onde você foi humilhado ele vai te levar para lá de novo porque o princípio ativo para que você tenha sucesso não é Deus te levar para o final é Deus te levar para a sua origem para você reconhecer que a gente realmente não é nada e ele tem poder de tirar da gente de onde a gente está ou colocar ali de novo olha o que que acontece, pega ele pega esse cara, é Saulo leva ele, leva ele, ele já caiu quebrado porque ele palestra com Jesus Jesus diz para ele, rapaz quem é você? porque tu está me perseguindo cara eu estava quietinho, você foi me atiçar e aí? tu vai meter a cabeça tu vai meter a mão na cabeça de um homem e ele é de Tarse tá bom senhor ele estava tão motivado que ele nem ligou o nome ao lugar eu estou parado o que vem para mim é lucro senhor, vamos embora e aí? tu vai meter a mão na cabeça dele ele vai profetizar ele vai ser curado ele vai ser batizado com o Espírito Santo ele é vaso escolhido então tá bom ele chega no meio do caminho ele pensa geralmente é assim que a gente faz quando Deus nos dá um destino a gente nunca começa a reconhecer o processo porque se Deus te revelar o processo você jamais entra nele lembra daquele dia que o vaso de Deus foi usado para você meu filho eu tenho algo contigo muito grande ai Jesus que eu estou gostando eu vou te levar as nações ai 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 é mesmo Jesus ai senhor que legal tá você já viu Deus revelar processo de alguém? agora para se chegar nas nações você vai ter que sofrer isso daqui sabe por que Deus não te revela o processo? porque você desiste sabe onde Deus te revela o processo? quando você está no miolo dele ai você desperta foi o que aconteceu com a Ananias como é que é? que tá? é? é Saulo? é? e agora? vai que eu escolhi ele como o vaso escolhido vai cara ele foi chegando lá ele diz irmão Saulo eu imagino o Saulo falando oi, tudo bem? estava quebrado estava com arroz de terceiro estava igual arroz de gincana todo quebrado sabe o que aconteceu? ele mete a mão na cabeça dele e diz assim torne-se a ver olha para o seu irmão e diz assim você sabe qual é o princípio de uma reforma? é quando Deus abre primeiro a sua visão e não os seus olhos visão é diferente de olhar o olhar ele te dá um limite a visão não você consegue ver além dos limites como é que eu vou fazer esse princípio ativo da reforma? é quando Deus começar a abrir a minha visão porque a visão te dá uma nova ótica de vida te dá um foco de vida diferenciado é isso pastor? é talvez tenha alguém aqui que tenha um sonho de Israel você todo dia vê Israel no seu consciente ou inconsciente porque há um desejo de você estar lá mas pastor será que eu vou? será nada meu filho começa a investir no processo mensalmente guarda o dinheirinho sabe o que Deus vai fazer com você? ele vai ver as suas obras ele vai ver a sua fé oh meu Deus do céu e vai fazer você pisar na minha terra pastor Marcos o Senhor está querendo me dizer a visão é acompanhada de trabalho Deus abre a visão de Saulo para lhe mostrar o novo caminho repita comigo de Damasco para as nações de Piabetá para as nações quem toma posse dessa palavra aí? ah calma aí se eu falar de São Gonçalo para as nações vai ser eu e Rafael ali presbítero da igreja mas deixa eu ser mais abusado hoje aqui se tivesse duas pessoas para sair de Piabetá para as nações suponhamos que eu morasse aqui a primeira sou eu quem é a segunda? não, não está fraco aí quem é a segunda? levanta suas mãos eu quero ser um profeta de Deus na sua vida eu quero dizer que Deus vai começar oh meu Deus a trilhar novos caminhos para você eu quero profetizar que hoje Deus vai começar a abrir portas através da sua visão oh meu Deus não é suas mãos que vai abrir as portas é a sua visão que vai definir a porta que você vai abrir e entrar Deus está abrindo a sua visão hoje olha para o seu irmão pega no braço dele e diga assim abre os seus olhos diga abre os seus olhos abre os seus olhos calabá Deus está falando hoje aqui comigo a visão dele foi aberta para Deus lhe dar um propósito ou melhor revigorar o seu propósito porque não há novo propósito há um propósito às vezes ficamos tão frustrados com a caminhada de nossa vida eu sou representante de uma firma e o meu produto é difícil porque primeiro você precisa vender o conceito depois você precisa vender o equipamento é difícil é difícil demais a estatística da nossa empresa que diz se você bater em 80 portas 79 é não 1 é 5 isso é uma estatística agora pensa no cara que todo dia parte P a P porta a porta e escuta assim não 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 ainda está em 5 né não 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 e vamos embora não 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 já estou vendo gente frustrada mas tem gente já caindo assim pastor já tem gente caindo aqui mas olha pro seu irmão e diga assim eu tenho visão olha pro seu irmão e diga assim o não será fala o não será como combustível cada não que eu recebo eu preciso me aperfeiço a mais cada não que eu recebo eu preciso crescer mais cada não que eu recebo eu preciso ter uma maior visão cada não que eu recebo eu preciso me preparar aleluia estou sentindo uma presença forte aqui desde o início nem agora que eu estou pregando não estou sentindo desde o início uma presença forte aqui não estou acostumado a receber não na minha vida para você se refinar olha pro teu irmão e diga assim a gente só se refina quando todos os recursos acabam é quando ninguém liga mais pra gente os recursos se findam vou falar algo pra você aqui muito forte rapaz estou numa fila de promessas há tanto tempo olha pro teu irmão e diga assim sai da fila Efésios 1,3 diz que a promessa já está dentro da gente olha já desmistificou alguma situação aqui olha pro teu irmão e diga assim sai da fila da promessa ou ele já te deu essa promessa Efésios 1,3 diz que a promessa já está dentro de você ai você não entendeu senão você jogava uma cadeira dessa pra cima a promessa já está dentro de você mas pastor em que filho eu devo entrar olha pro teu irmão e diga assim a fila do propósito sabe por que essa igreja chegou do que está ou por que o pastor Eliseu com essa equipe maravilhosa com essa igreja linda tiveram um propósito quando eu tenho um propósito tudo que vem em minha frente pra me derrubar pode até bater em mim mas o propósito me levanta de novo meu Deus eu propósito te levanta de novo e diga assim vai vai levanta o seu irmão eu vou te dar 30 segundos pra glorificar eu não sei você mas eu tô com uma vontade de zoar aqui meu chefe olha pro seu irmão e diga assim eu vou chegar eu vou chegar pra onde eu irei não tem pra onde correr a gente converge em Cristo segura aí tô quase acabando a última vez que eu vim aqui eu tinha falado de uma experiência que eu tinha passado o ministério pra salvar minha casa lembra pastor? passaram 16 meses alguns irmãos lembram era pastor de um ministério eu vi uma família sendo dilacerada a minha da ponto de a minha família fazer um tratamento psicológico da ponto de ver meninas criadas na igreja se desesperando dizendo meu Deus com muito choro eu disse assim a noiva do cordeiro já tem noivo é ele eu preciso dar um tempinho pra cuidar daquilo que Deus me deu passei a gestão da igreja e disse pro Senhor nunca mais eu volto pra pastorear a igreja passaram 16 meses de setembro pra cá esses 16 meses Deus me botou numa boa empresa me botou num ministério maravilhoso eu fui cuidado sabe o que isso se chama? casa chamada direita é ali que Deus quer nos tratar casa chamada direita Deus botou uma lá lá dentro da sua casa pra você entrar eu fui tratado 16 meses de setembro pra cá eu trabalho com um sistema de alarme aquele ali que tá ali pendurado ali eu trabalho naquela empresa e eu fui visitar uma pastora que tinha duas igrejas eu falei duas igrejas é dois equipamentos eu vou arrebentar lá e eu sou teatral na venda faço barulho faço sinal da polícia chegando teve uma vez que eu entrei numa empresa botei uma camisa aqui subi em cima de uma opção de ração e falei eu sou ladrão eu falei mas esse cara é maluco os garotos falando comigo eu falei mas você vai comprar duvido que não eu sou teatral muito obrigado Jesus a igreja me ensinou muita coisa sabe o que aconteceu quando eu entrei na igreja ela marcou comigo na segunda-feira eu já entrei é venda vou arrebentar são dois equipamentos uma dobradinha quando cheguei lá já com o contrato na mão ela disse pastor você veio falei eu vim 15 horas 14 e 58 ela entra aí aí ela já foi vem aqui na igreja vou me chamar pra igreja tem algum negócio quando ela foi assim ó pastor eu ia te ligar desde ontem desmarcando porque eu não vou comprar nada tá falei dois não de uma vez tá bom eu sou resiliente eu sou perseverante se o não tá aqui o sim tá lá fora eu preciso descobrir onde tá ele tá bom então pastor eu vou embora não, não calma aí eu falei é venda ela disse eu ia ligar ontem mas o Espírito Santo falou assim deixa ele vir eu quero falar com ele na hora quando ela disse isso meu alarme caiu de um lado eu caí do outro ela meteu o dedo no meu peito e disse assim quem é você pra dizer que nunca vai mais pastorial meu povo ela me abriu do lado do avesso revelou mais ou menos uns 45 minutos quem eu era eu falei só minha avó sabia disso mas eu estava muito cético em outubro Deus falou comigo mais uma vez através de opção de gente na rua e eu falando isso não é pra mim mais não eu quero sair pregando nas igrejas de novo é gostoso em dezembro um pastor de longe de uma cidade chamada Lowell nos Estados Unidos nem sei se a pronúncia é essa fica próximo a bosta fica no estado de Massachusetts pastor Marcos falei meu Deus quem é o número maluco é cobrança quando você não sabe o prefixo é cobrança tá rindo né aí cobrança já desliga desliga logo sai demônio sangue de Jesus te repreenda eu boto logo em modo avião o número não conhece o número é cobrança principalmente no veículo deixa eu quieto eu falei mas que número é esse deve ser de Goiás é cobrança porque às vezes vem ligação da Bahia irmão legal a gente tem algum macumbeiro querendo acabar comigo não comprei nada na Bahia aí eu um dia chegou lá trajando de morais eu falei que diabo que lugar é esse gente eu estou devendo assim eu não sabia mas vamos que vamos era um pastor da Béria que disse assim pastor Marcos lembra de mim eu falei não lembro não pastor é cobrança não eu estive numa igreja tal eu quero dizer uma coisa que Deus tem um projeto com você aqui mas isso só vai acontecer quando ele acabar algo que está inacabado em você eu falei que negócio é isso não entendi mais nada ele você interrompeu um ciclo de Deus Deus entendeu mas você interrompeu eu falei que ciclo é esse janeiro perdão dezembro Deus me deu uma visão eu estava em casa Deus me deu uma visão é difícil eu ter esse negócio acontece igual com o Betahal 50 e 50 anos eu estava num cemitério só que era na praia bom que a gente pega um bronzeado e eu flutuava e o corpo estava respirando por um canudo de cana e eu falei se eu estou flutuando quem está ali sou eu que eu sou fantasminha camarada se eu estou flutuando eu morri é morte espiritual chamei minha esposa chamei o pastor que estava nos abençoando meu amigo pastor Márcio ele disse Marcos você morreu eu falei que morreu estou falando língua estranha até pelo cotovelo eu estou no olho pastor é o dia todo louvor e palavra ali em casa depois que eu descobri essa tal de tv smart eu não quero saber de outra vida não eu assisto até os cultos aqui agora presta atenção o pastor fez uma semana de primícias dois de janeiro no dia primeiro eu preguei eu falei pastor o senhor é estratégico no dia primeiro não vai ninguém me colocou eu gosto desse negócio para fazer o que é uma ação contrária agora presta atenção no dia dois eu passando roupa minha esposa fazendo cabelo dando uma forcinha a ela tem um homem que passa roupa e diga glória a Deus são poucos passa roupa eu passo roupa lá em casa eu gosto de passar roupa eu gosto de passar tanto roupa que nem minha mulher passa minha roupa mais quando ela passa eu falo está ruim demais não sabe passar roupa não cheio de vinho e óbvio eu escutando uma mensagem de repente irmãos o ferro cai da minha mão Paul eu perco as forças das pernas caio de joelho o peso da glória de Deus desce na minha sala eu comecei a chorar do nada a lágrima descia a lágrima descia minha esposa começou a me ouvir ela Marquinhos está chorando de novo porque eu sou muito emotivo eu comecei a chorar meu Deus e ela quando sai do quarto ela sai do quarto em pé quando entra na sala ela cai de joelho e começa a chorar junto ela não está entendendo nada eu falei eu estou entendendo é o peso da glória que chegou aqui alguma coisa Deus vai fazer porque quando Deus manda a glória dele ele sempre faz alguma coisa porque no ambiente de glória você não precisa fazer nada o próprio Deus faz tudo por você tudo, 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 tudo e olha o que acontece quando ela cai do meu lado eu disse pra ela Deus falou comigo o que ele falou? que aquele corpo morto que estava ali foi a igreja que eu deixei e ele disse assim volta não fui falar com o meu pastor meu pastor eu quero que o senhor diga não ele não de que? fala não hein pastor aconteceu isso 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 meu pastor se arrepia de alto a esposa dele chegou a me pagar um jantar aquele dia disse assim pastor Marcos eu não tenho dúvida que foi Deus há duas semanas atrás nós assumimos a nova igreja só que eu assumi com uma visão diferenciada eu assumi sem dores sabe por que irmãos existe um período que Deus vai ter que te levar pra casa chamada direita sabe por que Deus sempre vai enviar pessoas que você pensa que não tem nenhum efeito na sua fala mas Deus vai enviar essas pessoas é pra confundir você mesmo porque Deus sempre anda na contramão da lógica Deus sempre anda na contramão da visualização humana se você tá pensando que ele vai te enviar um príncipe pra poder falar com você se prepara ele vai enviar um sapo porque Deus ele é Deus de coisas luta só tem que tomar posso levantar suas mãos são 36 minutos eu tô acabando seja cheios do Espírito Santo meu Deus foi o que Ananias meteu a mão na cabeça disse seja cheio as escamas já caíam olha pro termô e diga assim quando eu sou cheio tudo que é vai tá fraco tudo que é fala tudo que é ruim pra minha visão Deus vai tirar fala quando eu sou cheio tudo que é ruim pra minha vida Deus vai tirar pra onde eu irei oh meu Deus não tem como voltar mais se você pega a água e bota sujeira nela aqui e você começa a transbordar fazer com que ela transborde o que que vai acontecer? a água vai expelir o aço a água vai expelir a quando que eu passo a ser cheio do Espírito pastor Marcos? é quando eu entendo o valor do discipulado o que é discipulado? discípulo ao lado porque na medida que você discipula alguém você tira o que é teu e dá pra ele a medida que você tira o que o Espírito Santo te encheu e dá pra alguém a tendência é a segunda dose que vem sobre a sua vida ser mais forte que a primeira sabe por que essa igreja está tão florida? porque o casal de pastores dessa igreja descentralizou o que Deus deu pra ele espalhou toma quem está entendendo? então a glória que está sobre a vida deles virá sobre a sua vida a unção que está sobre a vida deles virá sobre a vossa vida só quem crê pra receber isso agora só quem crê só quem crê levanta as suas mãos levanta as suas mãos e vai ficando de pés fica de pé ansa de mente Álvaro Tito e eu disse pra eles você sabe o que mais corrompe na igreja? é o pecado? não é o microfone porque quando você tira o microfone de alguém você vai testar esse alguém sabe o que ele vai fazer? ele vai pedir pra sair olha pro seu irmão e diga assim quando eu discipulo alguém eu entendi o serviço que Deus preparou pra mim e olha pro teu irmão e diga assim quando vier o microfone eu já tô tratado você tá entendendo o que eu quero te falar? eu quero que você canalize as suas forças no discipular me tratar alguém pegar esse alguém e dizer assim vem comigo você nesse momento tá robusto mas daqui a pouco você tá refinado você nessa primeira instância você tá cheio de carrapicho daqui a pouco você tá alvo mais do dia neve na sua primeira instância ninguém te quer mas na sua segunda fase todo mundo vai querer estar perto de você se você for bem discipulado quem tá entendendo esse negócio aí? então vire e abraça alguém do seu lado e diga assim conta comigo bota comigo pra ser cheio do espírito abraça alguém de verdade de verdade não é abraço de mentira não pega mesmo é que assim eu vou ter repartido você até eu tenho olha pro pastor quando eu sou cheio do espírito eu entendo o que é realmente o modelo apostólico o que é isso pastor Marcos a quem diga aí fora que apostolado é cobertura não apostolado é fundamento olha pro seu irmão e diga assim eu sou um apóstolo de Jesus Cristo sabe pro seu irmão eu sou um apóstolo eu sou um apóstolo porque o fundamento é aquele que está por e quem está por baixo carrega o peso quem já carregou o peso de alguém antes fica de mãos levantadas eu quero te aplaudir você é um guerreiro de Deus porque alguém cheio do espírito porque você serviu aleluia porque você é o que você tinha pra alguém mas pastor Marcos qual é a tônica a medida que eu tenho o que eu dou pra alguém o que eu dou pra alguém vai ser a medida que Deus vai dar pra mim em dobro pega na mão de alguém levanta está saindo uma graça de dentro de você pra esse alguém do seu lado está saindo uma graça diferenciada de você pra alguém sabe por quê? você está do lado dele e isso é discipulado você está começando a entender que o mover apostólico é fundamento do que perdura continua de mão dada eu me encerro agora eu sinto a presença ai meu Deus ele está se revelando hoje o espírito está se revelando hoje pra nós recebe meu Deus segura aí eu finalizo agora eu me encerro 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 Ele está fazendo algo diferenciado hoje aqui Só pra quem vai ser cheio agora Só melhor, você já está cheio Num culto desse você já foi cheio já? Depois daqueles louvores lindos do coral? Meu Deus do céu, agora deixa transportar, vai Deixa transportar agora Deixa transportar Deixa transportar Meu Deus Segurei Já falei que vou finalizar umas quatro vezes Agora é de verdade As outras vezes não foi mentira não, só omiti a verdade Quando eu sou cheio do Espírito Quando eu entendo que a perseguição é o agente motivador pra que eu multiplique Você entendeu? Eu sou cheio do Espírito Como eu vejo a perseguição Não como perseguição Eu vejo ela como trampolim Pastor Marcos Eu estou em busca da minha promessa há muitos anos Ei Escreve isso no coração E no vernáculo mental Quando há adversidade Colide por propósito É o momento que essa promessa nasce A quem diga que a adversidade foi Satanás que criou A maioria das adversidades é Deus que cria Porque ele precisa despertar em você O leão que está aí dentro Tem hora que a gente tem que deixar o cordeiro de lado E as vezes nós temos que usar características leoninas Olha pro seu irmão e diga assim Tem hora que a gente vai ter que rugir Vai ter hora que você vai ter que fazer Mas tem hora que você vai ter que rugir Eu vou te desafiar agora Pastor, eu vou ter que rugir igual a leão? Não Você vai rugir como leão Porém O seu rugido vai ser uma voz de júbilo e de adoração Eu não sei que tipo de adoração você vai rugir hoje aí Mas hoje Deus está falando comigo assim Avisa essa igreja Que de cordeiro eles vão rugir como leão agora Levanta as suas mãos Rujo 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 Libera Libera esse leão Libera Libera esse leão Abraça alguém do seu lado Abraça alguém do seu lado Abraça alguém do seu lado Libera o leão Libera o leão Libera o leão Libera o seu lado Libera o leão Agora você vai Quando quer 들어 Libera o seu lado Libera o seu lado Libera o seu lado A assteriliza Peraça alguém do seu lado Espera o seu lado Libera o seu lado Libera o seu lado Libera o 쿠 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.